Apolo! Tu não devias ter arriesgado dessa maneira. Calíbo, meu amor, volta para casa. Quantas vezes tenho que pedir desculpa? Eu fui fazer um teste rápido. Eu estou negativo. Ainda por cima, estiveram lá todos. Mas tu sabes que o Olimpo é amplo e arjado. Mas não estamos em altura de fazer festas. Coitado do teu filho, Orfeus. Se ele souber, houve música? Sim, sim. Tens toda a razão, mas sabes, estávamos lá, paraditos, na amena cavaqueira. Entretanto, chegou Dionísio com os gips, Zeus tirou a máscara para ver e depois... Depois o quê? Sim, eu gostaria de saber o que aconteceu depois. Nada de especial. Pelo menos que eu me lembre. Também estava lá Artemis e Atena? Sim, estava. E a Afrodite? Essa? Sim, estava, estava. Mas desta vez ela estava vestida. Achou eu. Ai, Apolo! Tu? Tu? Olha, Calíbo, meu amor, eu tenho esquecido de te dizer que sabes que te inscrevi no Otonalidades. Oh, Apolo! Tu... Tu és um amor! Sim, é que eu reparei que tu és um tenor barítono soprano contra alto e que timbre, meu Deus, tu és divinal! Ai, é o meu amor! Apolo! 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 Obrigado.